Nossa, adorei! Aliás, esse foi o momento mais tenso e o momento que mais prendeu a nossa atenção no jogo da discórdia de ontem, não é? Porque a Laís achou que ela podia falar o que ela quisesse, inclusive achei forte essa frase, você não é homem pra isso, uma coisa antiga, datada, desnecessária, absolutamente, mas é a apelação de quem não tem argumento pra valer, não é? Ela é, e achei a melhor definição do Arthur, amiga da Bárbara, assim como ela se tornou também a Lambibotas da Jade, ela não tem outra função ali, ela vive grudada na Jade, como ela vivia grudada na Bárbara, faziam aquele triozinho ali das comadres e nada rolava, elas se dispuseram, a Laís se dispôs, agora a Bárbara já foi, a ser espiã da Jade, vocês lembram isso, não é? Tipo assim, sim, né? Minha senhora, nossa, vou respeitar, vou cumprir as ordens, que que é isso, gente? É, molecagem, que papel mais besta de se fazer todo mundo adulto e se prestar a esse tipo de coisa, então eu achei muito legal, é isso mesmo, sabe? Amiga da Bárbara, Lambibotas da Jade e não tem função no jogo, e agora quer aparecer, né? As custas do Arthur, porque ela já sabe que tá avisado, que tá todo mundo que vai pra cima, ela acha que ela vai lacrar com essa posição também, que ele vacilou em relação à Jade é o único ponto que a Laís tem razão, né? Mas ele se defendeu bem, ele não teve poder ainda de botar a Jade no paredão, mas ele teve poder de botar a Jade no monstro e não botou, e também não achei interessante esses elogios dele pra Jade agora, são inimigos, são rivais, se ele virar as costas, se ele bobear, ela vai jogar ele numa fria de novo, então que historinha é essa agora com a Jade, né? O Arthur não é de rapapé, ele é papo reto, ele vai à luta de verdade, agora com a Jade ficou cheio de melindres? Ah, me poupe, né? Nesse ponto, eu não concordo com o Arthur de jeito nenhum. De resto, eu vou falar pra vocês, vamos aguardar o desempenho do Gustavo, que eu boto muita fé, acho ele muito necessário no jogo, se não, já parava agora, ia dar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar pro Arthur, porque só ele que tem argumentos, só ele que tem visão de estratégia desse jogo, só ele que batalha, batalha sozinho, leva a cacetada, na última estratégia ele só se ferrou porque deixaram ele no barco sozinho, ele e o DG, mas ele tá na luta e parece que não vai desistir, tomara que não desista mesmo, né? Que ele possa, pelo menos ele proporcionar pra gente, alguns momentos que valem uma pena serem assistidos de verdade. Essa é só a minha opinião e que se dane a Laís, que ela entre no próximo paredão porque ela não vai ficar, quando ele bota nela o colar de não vai ficar de jeito nenhum, eu acredito, porque é o que a gente quer, fora Laís de verdade. Por dois motivos, pelo Arthur, uma pedra menos no caminho dele, e pra preservar o Gustavo, liberar o jogo do Gustavo, porque ele precisa tirar essa pedra do caminho e aí render tudo que ele pode render. E ele pode, não era só conversa de mãe ontem não, da Sandra, ele realmente mostrou que ele pode render bastante no jogo, vamos ver.